Obrigado. Obrigado duplamente, tá? Vamos então pro terceiro jogo agora de IDM contra o INTZ. Quem vencer vai pra escalada, quem perder jogará a série de promoção. E lembrando então que após essa partida, Flamengo contra a Red Canis, que também tem decisão. Flamengo busca o primeiro lugar e a vaga direto pra Porto Alegre e a Red fudido o rebaixamento direto. E foi bem interessante o último jogo agora na IDM, muito mais incisiva. O que a gente queria ter visto deles, talvez no primeiro jogo. Uma IDM pra frente e uma IDM muito mais feliz. A gente também, né, que o Belão falou que eu tava bravo, eu não tava bravo não, tava feliz com o jogo. Sabe qual que eu quero ver o terceiro jogo, Skate? A INTZ do primeiro e a IDM do segundo. A gente tem um jogão, cara. Um jogaço, todo mundo brigando. Disputado, os dois com uma iniciativa. E valendo vaga da escalada. Tá na hora, né? Tá na hora. Tá na hora de jogar. Então tá na hora também dos dois times aparecerem por aqui. Vamos ver o que eles fazem no draft, como que eles vão se adaptar. Temos Yasuo, mais uma vez, de bando. Lembrando na IDM que decidiu jogar do lado vermelho, porque ganhou mais rápido, né? E como comentou, Skate e As estão sendo banidos mais uma vez. Na verdade, os lados então são iguais do segundo jogo. Vamos ver se os bans também repetem. Vamos ver o que acaba sobrando. Thalia, sobrando. Banida, na verdade. Vamos ver se Zoey agora será banida, né? Pode ser a primeira escolha também da INTZ. Eles que foram a primeira escolha a Trundle. A gente já comentou, o Trundle tá aparecendo muito. É um dos principais caçadores do patch do mundo. E mesmo assim, o winrate mais ou menos negativo. Digamos assim, de repente começar a dar menos prioridade pra ele. Não que ele não seja bom. Mas de first pick, né? O negócio do mundo é que é assim, ele é muito confortável. Ele cabe em qualquer estratégia. Ele não tem uma fraqueza super clara. E ele faz um pouquinho de tudo. Ele cabe em qualquer coisa. Só que se cabe em qualquer coisa, também quer dizer que não faz nada super bem. Ele é regular. Só que ele não é um ápice de algo. Mas também não é horrível em outra coisa. Isso até mostra como ele tá no patch 8.14. Que no mundo, nas 5 regiões major do momento, ele tem 40 jogos. 20 vitórias e 20 derrotas. Perfeito pra ilustrar o momento do trono. Meio a meio. E Varus agora é o ban da NTZ. Vamos ver se a IDM tirou a Trox, né? Foi o que aconteceu no último jogo. Esse terceiro ban foi do a Trox. Vamos ver então se vai ser essa mesmo de novo. Mas agora a IDM da Fiora não foi banida. Dá pra deixar a Trox passar e responder com a Fiora. E tá aí, a Trox passou. É, sabe o que eu fiz isso aqui? Foi a bomba e só. Jogou a bomba lá pro outro lado. A batata quinta tá do lado da NTZ agora. Só que eles vão conjuntando a Trox e Zoe. Eles vão mostrando os dois. Tava em decisão aí. Porque realmente as duas escolhas são muito boas. E ficou com a Zoe. É, preferiram a Zoe. Eles sabem que tem a resposta do outro lado. O Tai já tá ali dando risada. Falando, vou pegar minha Trox. Vou tentar lidar com a Fiora. Não vai ser legal. Assim, a Fiora acaba com a Trox. Ela conseguiu o mínimo de vantagem. É, então não é legal arriscada. Se for pra pegar a Trox, não espera a segunda fase de Bans. O problema é que também pra NTZ a IDM tá lá vermelho. Então assim, pode ter a segunda fase de Bans. Tirar até algumas opções, né, contra. Por exemplo, tirar a própria Fiora e pegar a Trox. É mais complicado. É uma escolha boa pra eles. Então agora Zoe pra NTZ. IDM responde já com o Trundle. E Tunkate que foi banido da última partida. Sendo cogitado aqui pela IDM. Morgana que foi o bando no lugar dele dessa vez. Olha, eu acho que vai fechar a TK. Ele tá aí. Não tem por que não fechar, né? Acho que a TK é aquele campeão, assim, muito seguro. Muito regular. Consegue salvar os assassinos, principalmente. Que às vezes querem se dispor mais. É um campeão que tem uma presença semi-global. Então você até comentou no primeiro jogo, Skid. Botar o TK na rota do meio, depois que leva a primeira torre da rota inferior. Pra você ter controle das rotas laterais é muito mais fácil. Eu considero o TK um campeão muito completo. E agora? Só falta curar os outros. Não, isso seria um pouquinho demais. É que ele faz comida. Podia fazer uma comida ali. Que curioso. Dentro do estômago mesmo, né? Cura ali 10% de vida. Fica a ideia. Não, não façam isso, por favor. Nunca, jamais. É, ele pega a Aatrox e pode ter Fiora voltando do outro lado daqui a pouquinho. Uma estatística média aí, 8.14. A Aatrox contra a Fiora no matchup. Sete partidas, 28% de vitória pra Aatrox somente. É, mostrando só. E agora os números da LCS Europa do Aatrox. Pikban 95%, taxa de vitória quase 70%, participação em abates 68%. Acho que o grande dado aí é o Pikban. Só mostrando que o Aatrox é tendência mundial. É tendência de todas as ligas, sejam as maiores, as menores. Não importa, ele vem aparecendo com muita força. E agora, era o óbvio, né? Que ia acontecer, né? E era óbvio no jogo passado, é nesse também. A IDM tá pronto, o Fits tá pronto. Eles precisam dessa vitória. Fiora que tá com 40% de win rate. Tá na tela também o Envy com a sua Zoe. Exato, abate só os quatro. É um número considerável e o dano por minuto é 531. E a INTZ, que tava começando a se recuperar no campeonato, tava começando a crescer, foi nas costas, de certa forma, da Zoe e do Envy. Que, contra a Pro Gaming, destruiu aquele jogo mais apático que ele foi procurar e ele explodiu aquela partida e não deixou ninguém mais jogar. É curioso, né? Porque a equipe da INTZ já garantiu as duas rotas solo, né? Então, a IDM ficou uma situação relativamente confortável agora no draft. É, eles podem... É que assim, você também tem o atirador pra pegar pra eles, né? O que eles podem fazer é pegar até a resposta agora pra Zoe no meio e deixar realmente o atirador pra último pra saber qual que vai ser o suporte do outro lado. Exato, exato. Você pode se dar o luxo, né? Porque o suporte muda muito a dinâmica. Então, talvez, né, tenha espaço pra um DIN. Tem espaço pra uma Zaya ainda, né, que sobrou por aqui. Lucid foi banida agora. Tem muita coisa disponível. Graves retirado, né? Então, um caçador aí agora. Curioso. Tentando neutralizar um pouco, já que Trundle já foi pego. Os Kindred e Thalia foram banidos. Então, Graves agora é mais um caçador retirado. Um atirador que ainda não deve voltar. Ainda deve demorar um pouquinho pra isso acontecer. Mas o patch que vem, 8.15, começa a melhorar a situação. Mais pra frente, quem sabe, o Twitch tá começando a ganhar muita força. Os itens estão ficando bons pra ele também. Mas, pro futuro. Tem um cara aí que vai jogar o próximo jogo que gosta bastante. E tá num momento bom. O Twitch tá chegando num momento muito bom pra ele também, com os itens melhorando também. Mais pra frente. Por aqui, a Oriana tá escolhendo bem. Justo, safe, seguro, né? Não se arrisca em nada, não se expõe em nada. É uma campeã que tá muito bem nesse meta. Apesar da baixíssima taxa de vitórias aqui no CBLOL, não se engane. Ela é uma campeã que vem muito bem. E, repito, não só aqui como lá fora também. E, mais ou menos, como o Trundle, ela é uma coringa. Ela cabe em qualquer composição. Ela faz qualquer coisa. E você trabalha em cima dessa dinâmica. E, do outro lado, o Redibert indo pro seu principal suporte. Indo pro Brown. Brown também que tem uma interação muito cruel com a Oriana. Que é de travar a sua esfera. A gente até diversas vezes explicou, né? Esse processo, mas não custa repetir, né? Se ela usa o comando atacar no escudo, a esfera para no escudo. Se ela usa o comando proteger no meio do escudo, a esfera volta pra Oriana. Por isso que a gente viu, já algumas vezes, o time de Oriana na cabeça dela. Logo após que ela utiliza o comando proteger. Isso que vale também pra parede do Yasuo, por exemplo. Mesma interação. Enquanto agora, IDM. E o Gragas, que pra muitos até virou um meme, né? A maldição do CBL1. Um campeão que também é bom, mas que aqui, olha a taxa de vitória. 12.5. E agora pensando no Cassadim. Pode ser Cassadim mesmo. Porque Oriana na rota inferior é algo que tá acontecendo no mundo inteiro. Seria uma rota inferior de Oriana e Tankate. E teria a escolha do Cassadim. Mas olha, Ary aparecendo. Vamos escutar agora quem ele, TZ, tá falando desse draft. Presta atenção, tipo assim, eu tô cantando a bola pro Cês, hein? Ele vai mid ou top, level 2. Ele vai começar de trinket vermelha. Ele vai começar de trinket vermelha, vai dar gank, level 2. Presta atenção. A moral do CBL1 é jogar a top no começo. Se não der, se a gente não conseguir, troca aí, pelo amor de Deus. Se não der, tipo assim, vai chegar uma hora na side que a Fiora vai ganhar. Então, essa é a hora que vocês esforçam no mid de top. Porque a gente tem muito siege e muito desigual. A gente tá falando que vai ter uma hora que não vai dar mais pra segurar essa Fiora e vai ter que trocar. E agora, claro, a ideia é. Mid, top. Então, se nós pudermos, se nós colocarmos um Pilar na top, só um Pilar na top, só colocar o Flash. E nós conseguimos a prioridade, é perfeito. Também, respeite o inimigo, o Jungler. Nós perdemos muito na Visión. Então, nas lanes que nós temos a prioridade, sete a Visión properly. É realmente, realmente importante. Porque se nós conseguimos a Visión, nós podemos lutar ao River e vamos ganhar essas lutas. Ok? Vendo também o que eles têm que fazer, o que eles têm que segurar, como que vai ser o timing do time. Mas é que, o que eu imagino pra IDM do porquê que eles falaram, não vamos de Caçadinho, vamos de Ari. Porque a gente sabe que o N é um monstro de Caçadinho. Pode ganhar, às vezes, uma partida sozinho. Mas se eles fossem Caçadinho, você teria a Fiora e Caçadinho. Dois campeões que demoram muito pra crescer e precisam de bastante recurso. Você teria um 3-1 forte, mas isso seria lá pra frente. A Ari te traz um domínio de early game muito maior, consegue trocar bem e explodir muito mais cedo. Então, se você, com a Ari, consegue uma vantagem e sai pro mapa, você tá criando espaço pra Fiora e ela vai ser sua condição de vitória. Você não fica com, talvez, 3 rotas que dependem de muitos recursos. Que seria Fiora, Caçadinho e Oriana. Por isso, indo pra Ari, optando por essa escolha. Perfeito, muito bem explicado. E, Skit, já tem outra pergunta pra você, meu cara, estudioso. Como é essa rota inferior com a Oriana? Muita pressão. Muita pressão. Imagina o que a Oriana faz na rota do meio, só que com espaço pra dar auto-ataque também. E ainda tem o TK do lado. Exatamente. Porque o TK tá do lado, ela tem espaço pra dar auto-ataque, ela tem espaço pra pressionar ainda mais. É muito chato de lidar com essa Oriana, porque ela não sofre tanto assim com mana, consegue pressionar e vai trocar com você, porque ela tem um auto-ataque poderoso. É, dor de cabeça, que quem vai ter que resolver é o Absolut, o Redbert e companhia. Hashtag OIDEM vira agora no terceiro jogo, lidera com 54% dos votos. Hashtag OIDEMTZ com 46%. Fato é, daqui não passa. Quem vencer essa partida vai pra escalada, quem perder joga a série de promoção. Lembrando, jogará contra a Vivo Cage na série de escalada, na primeira fase da escalada. E pra situar o pessoal um pouquinho, daqui a pouco, porque o caráter pode estar em apuros. Xene, só esperando. É, e reparem que o Aatrox não comprou os seus itens, né? Realmente, Thay? Início especial, a compra da... Não. É, vamos ver. Por enquanto, não comprou não. Então tá bom, né? A compra especial agora do Thay. Nossa, e pra piorar, tá sendo cercado. E sem itens, ele fica mais enfraquecido, claramente, né? Mas ainda assim, a IDEM não vai conseguir se aproximar o suficiente do Thay pra garantir essa eliminação. O azul será roubado, né? Tem toda uma cobertura. Lembrando, o Kabu tem o teleporte, né? Então ele pode se dar ao luxo de ficar aqui com os companheiros pra roubar esse azul. É, e agora... É, gente, e o Thay não comprou... Realmente, tá voltando pra base agora. E vai ter que gastar o teleporte? Isso é horrível pra ele. Se a gente tiver que gastar o teleporte pra comprar item, esqueceu de comprar item, e vai perder o teleporte nível 1, pra poder voltar pro topo, a Fiora vai ter uma vantagem incrível de poder pressionar. Se acontecer qualquer coisa no topo que dê uma Tiamat cedo pra essa Fiora conseguir chegar na rota antes do TP do Thay voltar, acabou o jogo pra Trox no topo. Acabou a rota pra ele. Olha, inacreditável. Não sei se faz parte do momento, né? É nem só Tiamat, duas espadas longas. É, não sei se faz parte do momento do nervosismo, de uma vaga na escalada, enfim, mas acontece, né? Bom, deixa acontecer, vamos ver o que vai acontecer no jogo mesmo. Vai crescer perto também de qualquer forma. Na rota inferior, já busca um pouco de pressão a INTZ, porque pegou o level 2 primeiro, mas o Skit já bem explicou. É uma rota que, pela Oriana, tem espaço pra trabalhar, não só com suas skills, mas também com seu ataque básico, e a passiva da Oriana trabalha em torno do ataque básico, lembrando que quanto mais ataque básico, o mesmo alto mais dano, então fica muito mais fácil aí pra trabalhar. E ela tem um controle de wave muito bom, ela empurra muito rápido, ela consegue jogar o seu adversário pra debaixo da torre com muita tranquilidade. Questão aqui, eles estavam um pouquinho atrás de ritmo, não conseguiram pegar o nível 2 primeiro, não sei por razo de vez iniciais, comum. Mas só frente, isso deve mudar. A IDM agora tem um bom início, e, de novo, como eu ia falar, ia situar um pouco os fãs da IDM aqui sobre a Oriana na rota inferior, enquanto o Aronguejo é perdido ali pelo Carioca, o Sheen protagonizou primeiro com o Redbert. A Oriana, como atiradora, entre aspas, na rota inferior do mundo, apareceu 24 vezes no 8.14, com 54% de taxa de vitória. Então, positivo. E olha agora, esse 1 vs 1 vai tentando virar o Thay, o Fitz ainda perde bastante vida. É o momento aqui que o Atrox pode brilhar, Skitty? O early game é sempre o momento do Atrox, e nunca é o momento da Fiora. Acho que nenhum matchup pra ela. E aqui é onde o Thay agora conseguiu aproveitar, pressionou um pouquinho, mas também não criou uma vantagem gigante. Ele tenta pressionar porque ele sabe que ele tá na desvantagem, ele vai perder o teleporte, e agora a Fiora vai voltar e vai ter a vantagem de vida. É agora que é o momento que ele usou o teleporte cedo, é que vai se pagar, né? Porque realmente, a Fiora volta com o item, enquanto que o Atrox tem um escudo. E volta já sem regém nenhum. O Thay não tem regém mais nenhum. O Fitz, em grande parte, forçou essas trocas porque sabia que teria vantagem. Porque sabia que mesmo que saísse atrás em vida, o Atrox não teria mais regém de nada. E o Carioca está na espreita, está tentando chegar nessa rota superior. Vamos ver se consegue forçar alguma coisa. Às vezes, o Skate não força nem o abate, mas só de ter o flash e deixar o Thay com pouca vida, ele terá que voltar pra base. E aí, com a ausência do teleporte, até chegar na rota superior vai demorar muito tempo. E tem, mas também muito mínimo. É muito mínimo no topo. Bem difícil, realmente, de tentar fazer esse lance. Vai tentar ir pra cima agora. Se der um Q pra frente, o Thay provavelmente perde o seu flash. Mas também o Carioca não pode ficar pra sempre parado ali. Vai ter que recuar. Foi visto agora ainda por cima. Cobertura do Sheen ali do lado. Já dá uma visão e uma segurança mais pro Thay. Exato. Aí acaba com a jogada, né? O Sheen em level 3, tentando buscar aqui esse farm. O Carioca já estava level 4. O Atrox do Thay vai voltar pra base, né? Então fazer... Agora sim, de fato, a primeira volta à base. E volta de uma forma interessante. Ele conseguiu meio que zonear, parar a rota, travá-la num ponto interessante, jogá-la pra frente, que mesmo voltando a pé, ele vai voltar bem. Ele vai voltar com a rota estabilizada no meio, sem problema nenhum. Até que digamos que... Se saiu bem. É, se saiu bem. Conseguiu neutralizar, digamos assim, o fato de utilizar o TP muito cedo, porque não havia comprado os itens, né? Não foi nem de perto tão punido quanto poderia ter sido, se tivesse realmente um pouquinho mais de pressão, mas também não é uma pressão tão fácil de se achar. O Trondon tem que manter o ritmo de farm dele, tinha visão do time, o time trabalhou pra isso. E olha na rota do meio, hein? Exato. A troca vai acontecendo. Ele gasta o flash de forma defensiva, incendiado o Envy pegou, né? Também. Com isso, quase garantiu a eliminação. O Carioca agora chega mais pra dar a cobertura e o Envy, ainda de brinde, pega o flash no seu W. Será que teremos mais um jogo em que a Zoe meio que vai dominar o matchup, vai dominar o jogo? Quase que consegue o abate. A gente sabe que no primeiro abate já pode sair com uma partida com a Zoe. Na rota do meio também, Carioca continua disputando alguma coisa com o Xine, mas é difícil. Difícil, realmente. Finalizou rapidamente ali o Aronguejo, né? Então evitou que o Carioca se aproximasse. Essa sentinagem de controle também será destruída. A Zoe dá cobertura no Xine, para o Xine, melhor dizendo, neste momento. Aqui na rota inferior, muito tranquilo ainda, né? O farm até vai virar o Sarc, porque ele ainda tem esses minions da torre pra farmar, né? É um ponto interessante, né? Esquite sempre. Atiradores jogando com campeões magos, né? Pode ser que em algum momento ali possa até cometer algum equívoco, né? Natural, você não tá habituado a jogar com esse tipo de campeão. O maior problema da Oriana, pra maioria dos jogadores que não jogam constantemente com ela, é a noção de posicionamento da esfera no meio de teamfight. Ela se perde muito fácil. Você não tem o tempo de recarga na sua cabeça muito bem colocado. Você não tem o tempo do comando proteger, o tempo do comando atacar. Às vezes você perde um pouco a noção de onde tá a esfera e de como reposicionar no meio de uma teamfight. Acredito que esse é o maior problema. Oriana não tem o kit mais complicado do jogo, não. Eu até fui atrás dos números, dos dados do Sarkis, né? Se em algum momento ele foi jogador da rota do main na sua carreira, mas não. Joga desde 2013, lá da After All Gaming pra frente, e sempre foi atirador. Lógico, não significa que ele não tenha noção e conhecimento, mas profissionalmente falando, sempre foi atirador. É, mas é aquela coisa. É só, não deixou de ser, né? Só que tá com a Oriana. Sim, sim. E manter o... Mas foi muito bom. A Oriana não tem o kit mais complicado, é só realmente ter a noção de seus tempos de recarga e do seu posicionamento, que é mais difícil mesmo. Por aqui no meio, o Eni ainda não saiu. De novo a gente vê as Zoe saindo primeiro, conseguindo empurrar. Rota inferior, a briga continua franca. Do Dessa Oriana tentando empurrar, mas o Brawn não vai deixando tão fácil assim, não. É, não tem essa, né? Dar esse espaço pro adversário nunca é interessante. O Envy agora garante o seu buff do azul. Então pode retornar pra rota do meio. Uma rota que tá bem tranquila, apesar daquela ofensiva, né? Que o Eni teve gasto ao flash defensivo. Ainda assim é uma área. A área tem ultimate e tem cronômetro, o Eni. Então não é tão fácil assim de eliminá-lo. Pra... Pra próprio Envy conseguir o abate é muito difícil. Rota inferior agora. Nossa, troca. Batendo entre os dois. Já machucando muito no topo. Agora o Fitz começa a dominar. E começa a dominar no sentido de que ele vai empurrar e vai sair pro heel. Vai empurrar e vai sair pro heel. E o Atrox só defende, só defende. Vai ser uma rota que o Fitz tem o controle não só da rota dele, mas do heel até o Aralto e do buff azul do adversário. E você falou do Aralto, pode ser um objetivo muito viável quando nascer. Aos dois minutos. Já controla essa parte do mapa. Coloca a visão, trabalha nisso na visão. Faz o primeiro Aralto. Pode até usar o Aralto no topo mesmo. A única coisa que tá fazendo falta pro Fitz no momento é um sentinato de controle. ali na moita, na divisão, na saída do heel. Tanto ele ou o Carioca colocasse a sentinela seria o mais interessante. E que tenha dele, porque sabe que não pode deixar tudo de graça pro time adversário. Toda essa visão tão livre assim. Uma coisa escrita em relação a esse matchup de Atrox e Fiora. Agora já é o momento que o Atrox joga um pouco mais equado, um pouco mais de atenção. Mas dentro da teamfight, trabalha. Fiora normalmente não é a rainha da teamfight. Ela vai trabalhar no versus um, é o grande papel dela. É o que vai procurar em grande parte. Se puder bater de frente com o Atrox, o Fitz tá feliz. Mas no cenário de teamfight, o Atrox é um monstro. Então ainda tá ok, né? Depois da line phase, o grande ponto do Atrox é segurar a splitpush da Fiora, né? Não ser derivado. Que às vezes vai ser difícil. Mas não ser derivado o grande ponto dele. Mas o Atrox, quando chegar numa teamfight, com todo o controle que tem o time, fazer linha de frente. Ter a segunda vida ajuda muito também. Até pra ele ser derivado nesse ponto também é difícil, né? Mesmo que seja o Trumbo e a Fiora, você tem que passar por duas vidas do adversário. Muito, muito complicado. Com certeza, né? A Trox não é um alvo muito simples de você garantir uma eliminação. Amos level 8. Vantagem no farm de 5 minions, né? A favor do Fitz. Na rota do meio também vantagem em frente com o N. Vai pra cima agora o Fitz, faz essa troca contra o Thai. Só que tem que se reposicionar. Perdeu bastante HP. Só falando ainda do farm, na rota inferior também lidera a IDM. Não conseguiu uma boa marca o Fitz. O Thai se defendeu bem, conseguiu uma troca. Ainda puxando pro lado do skill matchup o duelo da rota do topo. Com isso, o Fitz consegue se sair muito, muito bem. Não deixa nem o... Aliás, o Thai se sair muito bem, não deixa nem o Fitz montar base direito. Mas ainda assim, a IDM vai garantir o primeiro dragão do jogo. Perfeito, isso tudo. Primeiro buff do oceano, curiosamente, mais um jogo, né? Os três jogos, tendo esse primeiro buff do oceano, né? Então controla já esse objetivo. O Arauto já está vivo, então pode ser viável, né? A equipe da IDM, já que não tem mais o dragão, todo o foco vira o Arauto. E aí, tentar buscar a visão e a cobertura e forçar esse Arauto aí pra garantir, de repente, a primeira torre do jogo. O Arauto do meio também travada. Eu fiquei com a expectativa de você ter uma área. Na hora que a Zoe gasta o ultimate pra ir e voltar, né? Se ela já gastou a bolha do soninho, você vai com o ultimate em cantar e explode ela, né? Isso é uma tentativa de combo na volta do ult da Zoe, que seria o mais simples. E agora a IDM avançando todo mundo. Exato o sketch-up, meio que buscando aquela visão em torno desse objetivo. Principalmente que garantiu o aronguejo nesse momento, né? Um pilar ali que foi perfeito, porque parou a aproximação da equipe da INTZ. Volta pra rota do Mega War Engine. O hatchback chegou a subir pra dar cobertura. É todo mundo por ali. Vê se aparece, se conseguem fazer alguma coisa. O Brown, que seria um desengage importantíssimo, e agora tá aí, consegue sair pela parede. Tá muito bem. Mais um ponto do Atrox, né? Porque ele também passa por paredes. Mais difícil ainda de eliminá-lo. É, eu fico com inveja como jogador de Kled. Passa por parede. É verdade. Mas o jogador de Kled acelera a luta. Pera lá. Tá bom, né? Vocês estão bem também, né? Vai. Enquanto isso, 12 minutos de jogo e bem cara de decisão, né? Zero a zero. Ninguém quer arriscar nada. Receio ali de um erro custar o jogo, muitas vezes. Ou pelo menos nessa fase da partida. Mas o Thay vai tentar trocar, porque o Shiny chegou. É pra baitar. Mas também tem o Carioca se aproximando. O Fitz ainda tenta sobreviver. Vai pra cima agora. Ultimate do Gragas. Não é suficiente pra garantir a eliminação. Mas o flash é com dano. O Thay garante o first blood da partida. Ainda tenta se reposicionar. Mas cai na sequência. Tem a eliminação em cima do Carioca. A troca fica boa para a equipe da INTZ. Uma bela jogada do Thay e do Shiny. Dando bait no ripostar do Fitz. Pra conseguir virar justamente com o Bert. Na rota inferior. A troca também vai acontecendo. O teammate do Sarkis já foi utilizado. Hora todo o aumento. Agora também no Cabu. O Absolute ainda tenta se reposicionar. Porém fica numa situação de repente em apuros. O Red Vert voltou. De repente vai proteger o companheiro. Mas ainda pode pagar com a sua vida. O Absolute ainda tenta se reposicionar na parte superior. Da rota. O Cabu continua a perseguição. Utiliza a translocação agora. O Cabu não consegue aquela última linguada. E com isso vai todo mundo sobreviver. Quanto o skillshot desviado agora do Cabu. Saindo de mordida. Saindo do disparo místico. Mas o Sarkis errando o teammate. Não ajudou muito a causa. De conseguir levar o Brown. De conseguir um abate. E na rota do topo. O Fitz foi pra troca. Foi pra cima. Queria brigar. O Carioca tava do lado. Mas o Ripostar meio que no nada. Pra sair do W somente. O Shiny sabia que tinha o dano. E olha que o pilar do Carioca foi incrível. Foi realmente muito bom. Travou o Shiny. Ele ficou preso ali. O Tai também não conseguiu mais se mexer. Mas o N teve um bom time junto com o Carioca. Pra conseguir explodir o Tai. Bem no finzinho do teammate. Aqui na rota inferior. Nada de recuar. Nada de voltar pra base. Todo o foco ainda na briga. Na disputa. Mas fato do Skate. Situação ali do Atrox ficou muito boa. Com claro. O auxílio né. Dos seus companheiros. O que deixou um abate nas mãos do Tai. E uma assistência. Definitivamente não é o que a DM esperava. Não. O Shiny chegou bem demais. O Gragas na selva. Funcionando. Visão rara aqui no CBLOL. O Gragas. Funcionando né. Não é nem só na selva. Mas chegando muito bem. Conseguindo o Cachorro Soldado. Ele que tá indo pra uma build de full tank. Não vai nem pro item da selva. AP. Que a gente vê até que bastante. Direto pra defesa. E na rota inferior. Tá ganhando a troca também a Orianna. Porque o primeiro item dela. Vem muito antes. O EZ para pra. Agora força da trindade. Com lágrima. E quando já tem o Echo de Luden. E bota completa o Sark. O poder de troca dele. É muito maior. Tem que aproveitar este momento né. É a janela de oportunidade. Que a Orianna está mais poderosa. Pra ganhar as trocas. Até tentaram né. Minutos atrás. Mas. O ultimate do Sark. Acabou sendo no vazio. Fez muita falta. Pra garantir por exemplo. A eliminação no Redbird. Tem o teleporte chegando agora. Na rota inferior. Eles vão querer brigar. É isso mesmo. O Skit. É lá pela parte de trás. O Atrox ainda passa pela parede. Não suspeita. Por enquanto a IDM. Agora sim o Taya apareceu. Já gasta o seu ultimate. Vai para o dive. O foco é no Cabu. Tenta garantir mais uma eliminação. A bolha do Soninho. Até pegou na Orianna. Mas. Ainda assim. O Cabu ainda poderia engolir o companheiro. A INTZ agora. Se concentra. Os cinco jogadores. Na rota inferior. E o Sark. Acabou lutando também. Não tem o recurso. Para defender a torre. Exato. O Skit pode ser perigoso. Foi para cima agora o N. Tentou ultimate. Para afastar os jogadores. A INTZ. Só que quem pode levar. A primeira torre do jogo. É o Fitz. Ele vai focando este objetivo. O Taya não tem teleporte. Absolut também não tem. E o Fitz vai ficar sozinho por lá. A única opção da INTZ realmente é defender. É levar essa torre da rota inferior. Porque a do topo vai cair. A Fiora vai levar. É questão de quem levar mais rápido. Exato. O Skit. Só que lá é um. Mas a torre já está muito danificada. Aqui são quatro. Porém a torre tinha muito mais vida. A equipe da IDM não consegue dar cobertura. É uma disputa que no final. A torre. A primeira do jogo. É da equipe da INTZ. Eles tinham que se comprometer. Eles tinham que ficar para levar justamente essa torre. E a IDM falou. Tudo bem. Pode ficar. A gente tem uma Fiora farmando. Mas agora acabou. Acabou ficando por ali. O que você está fazendo aí meu filho? A bolinha de Soninho passou. Mas não vai pegar ninguém. Mas o Kabu vai daí para a base. Enquanto lá em cima. De novo. Trabalhando no lado superior do mapa. O Envy também. Levando a torre do meio. Vamos levar o Arauto. Vamos conseguir um bom dano nessa torre do meio. Quem sabe até não leva o objetivo. Se o Envy cair no meio do caminho. Olha esse kit. Morte do Kabu pelo Arauto. Mateu um do meio danificada. Até que... Até dá a impressão de que o Kabu realmente foi ali para o objetivo de distrair o time adversário. Exato. Vai ficar todo mundo aqui. Me matam. Mas olha o que eu consegui pelo mapa. O meu time conseguiu pelo mapa. Que é o mais importante. A IDM não sai atrás. Mesmo com a primeira torre indo para o outro lado. Foi muito recurso da INTZ para conseguir essa primeira torre. Concordo com você. Acho que de repente vai ter uma opção realmente do Kabu de atrasar esse retorno à base. E garantir ali o Arauto. Torre do meio. Basta invocar o Arauto. Uma cabeçada vai garantir aquela torre. Já é mais um objetivo pronto para ser levado. A torre inferior também. Eles podem escolher que rota que eles querem em uma torre. É só jogar o Arauto. É só jogar o Arauto e ele dar a cabeçada aqui. Está garantido. 3 a 1 no placar de abates para o INTZ. O jogo vai entrando na casa dos 17 minutos de partida. Fecha a força da Trindade agora o Absolute. É importante. Começa assim. Agora se aquele EZ com um pouco mais de dano. Incomodar um pouco mais também. Tem a questão do fulgor dentro da sua força da Trindade para trabalhar ainda melhor. Não que ele já não tenha feito primeiro. Como os 3 opções do item. Mas ainda assim. Um pouco mais de força. E daqui a pouco o Loge fechar logo essa Mana Moone e virar Muramana. Para ter aquele famoso pico de poder do EZ. Começar a aparecer nessas Shin Fights. Conseguir ser talvez um diferencial para a sua equipe. Não que ele tenha também tanto espaço para o Pouke. Ele que tem a vantagem de alcance. Mas é um vacilo para ser explodido. Com o Arya e Oriana do outro lado. Ara alto invocado. Não tem muito como o Envy aqui dar a cobertura. Ele vai conseguir a sua cabeçada. E portanto vai abrir a T1 do meio. E a IDM ao mesmo tempo pode fazer o dragão. E com vantagem de TP. Porque o Thay tem que ficar para defender o Fitz. Não vai conseguir contestar esse dragão. Se tentar o Fitz chega na troca. Tem uma vantagem de rotação realmente. Mas está todo mundo ali para o topo. Todo mundo vê se consegue pegar essa Fiore. E agora o Fitz pode ser pego? Vai ser pego. Já teve a barrigada. A bolha de Sunnir. Conseguiu desviar na sequência. Ainda tenta sobreviver com o seu ultimate regenerando. Ele ainda tem o Flash. Utilizou os Minions. Chega o TK agora na cobertura. A IDM ainda vai tentar comprar essa briga. O Carioca vai fazendo ali de frente. Ultimate do Gragas. Ele utiliza a sua segunda vida do Cabu. Mas acaba sendo eliminado na sequência. Olha, no fim das contas, Skit. Nem precisava dessa ajuda. Conseguiu sair ali no fim. A estrela desviada foi parada pelo Cabu. E pela chegada também do Carioca. É aquela coisa. Eles não precisavam porque ele saiu correndo. Porque a bolha do Sunnir acabou errando. Não pegou em cima da Fiora. Mas foi por segurança. E o Cabu acabou pagando a conta realmente do que aconteceu. Exato, né? A Fiora já ia sair viva. Mas ele ficou ali. Porque o poder ofensivo da NTZ foi mais forte. Só outra fada é que a primeira morte do Cabu. Se parar para pensar em tudo que virou. Arauto. Até um do meio. E o Dragão do Oceano. Então foi uma morte assim que surtiu um efeito muito positivo para a EDM. Direto e indiretamente. Serviu muito bem para a sua equipe. Eles conseguiram aproveitar isso bem demais. Mas a NTZ também está aparecendo. Agora sim. É um jogo em que eles estão jogando. É o jogo que a gente pediu, Toboco. A NTZ do jogo 1. Com a EDM do jogo 2. Os dois times estão procurando o máximo possível. Os dois times estão acertando. Estão errando. Mas estão jogando, pelo visto, em sua melhor forma. E aqui, como você comentou, já tinha saído. As Aquaminas perseguindo. Talvez nesse cenário, se não tinha um tanquente ali para se jogar no meio. A Zoe flecha e consegue o abate. Para ser justo. A NTZ do TK tem um tempo de invocação. E um tempo de chegar até o local. Neste meio tempo eles produziram o quê? Vamos usar para salvar a Fiora. Só que daí, de repente, não esperavam que a Fiora ia ter toda a mobilidade para fugir depois. Usando as Aquaminas e, posteriormente, poderia ter dado o flash. De qualquer forma, também não perderam muito. Não foi um grande abate. A EDM agora responde na torre inferior e em TZ. Ainda assim, com vantagem de ouro, vai procurando um pouco mais. O abate no campo, na verdade, abriu a torre do T1 do topo. Mas agora também compensaram com a T1 da rota inferior. Então, o jogo ainda bem pegado. Também era uma T1 do topo, que também já estava sendo empurrada faz tempo. Já tinha uma vantagem de rotação por ali. E agora no meio. O EZ chega no seu ponto mais forte. Você vê que ele já está com os dois itens ali em 20 minutos. É difícil bater de frente com ele. É a hora do trabalho do EZ, né? Então, a equipe da INTZ aproveita para levar essa T1 da rota do meio. Abrir toda essa linha. Então, portanto, deixar a EDM um pouco mais aquada dentro do próprio território. Não consegue nesse primeiro empurrão. Mas os meninos estão chegando. O Absolut tem pelo flanco. O Thay também. O que pode ser perigoso aqui. É a EDM tentar contestar. É melhor defender essa torre e forçar uma luta, né? E a hora do N aparece também. Ele não tem nenhum super-alvo. É muito mais difícil realmente dele conseguir explodir alguém. Mas um EZ numa lateral. Chegar num flanco. Chegar num ângulo interessante. O problema para ele é que a visão recuada, em grande parte, é da INTZ. Eles que têm a visão dos seus flancos. Estão colocando muito esse sinal de controle. Estão na vantagem de rotação. Muito como no primeiro jogo. E com isso dificulta o trabalho de uma área. É engraçado que dos três jogos até agora, este é o que está mais para ele em relação ao ouro. Nossa, acabou indo para cima do Embioli. Até utilizou, né? O cinturão que ele tinha do W. Mas acabou voltando na sequência. Assustou um pouquinho. E foi um dano no Cabu pesado também. Não deixou ele recuperar muita vida. Ele que está com o Orbe do Oblível. Lembrando, o Orbe do Oblível é a metade dessa Morello. Só que aumenta demais o seu dano. E agora? N encontrado no meio do caminho. Utiliza o cronômetro. Mas ele já aceita a sua própria morte. O EZ fica com o abate. Consegue então um belo abate agora no topo e no meio. Bolha de Soninho. Garantida. Eliminação. Perseguição. Mas chega o Chine agora para acabar com a palhaçada. Ele ainda tenta ali dar o suporte para o Envy. O Carioca perde mais vida com isso. Com esse auxílio do Chine. A equipe da INTZ vai levar a T2 na rota superior, Skit. O que aconteceu na rota do meio com o Sarkis? Ele desapareceu, Tomoko. O Envy está com muito dano. Só que a gente estava comentando do Orbe do Oblível. Que dá essa penetração mágica de early game. Que machuca demais esse ponto do jogo. Você não tem a defesa. É dano verdadeiro batendo em você. E foi justamente isso que aconteceu com o Envy. Explodiu a Oriana. É isso que a gente agora dá uma desandada no jogo aí para a equipe da IDM. São pick-offs que eles queriam, que eles precisavam. E no topo foi muito rápida a resposta. O Envy demorou para poder fugir com o teammate, fugir com o Flash. Não teve nem espaço de conseguir virar. E na rota do meio, Envy trocando com o Sarkis. Bela bolha do Soninho. E mesmo tentando fugir, resposta do Cabu, resposta do Carioca. Não teve muito o que fazer. Bela jogada ali do Wave, sabendo o momento e o burst que tem com o Sozoi para conseguir o abate. O pessoal tem ideia. Em um minuto, nos 21 e meio aos 22 e meio, a vantagem do NTZ em ouro aumentou em 3 mil. Eles foram aí de 1.400 para 4.300 de ouro. É que explodiram, né? Conseguiram achar esses dois pick-offs importantíssimos. Vantagem de ouro agora na tela também. Nenhuma rota super na frente, tirando o Absolute. Quem mais vê de Cleptomancia? É o que você espera dele para estar muito na frente. Mas agora o meio também deve começar a decolar. Perfeito, perfeito. A gente vem comentado em relação principalmente à Cleptomancia. Foi para cima o Envy. Não encontrou ali o dano necessário para eliminar o Cabu. Ficou com pouca vida, mas também já está regenerando. E posteriormente teria o Wave ali para fazer aquele escudo. Mas agora o NTZ é um cenário mais confortável para eles. Um cenário de barão já, hein? Com certeza. Qualquer vacilo, qualquer pick-off pode ser um barão. Vemos mais um jogo aqui em que o Trundle não consegue se impor muito, sabe? Não trava o jungle adversário. Não faz um jogo de duelo muito bem feito. E agora o NTZ está com um setup de teamfight, um setup de briga bom. Enquanto isso, o barão iniciado. Está iniciado o barão. Essa flor evidente, de repente, denunciou alguma coisa, mas não. O DM ainda deve achar que está tudo certo. O Sheen é que tem o golpear. Então o que acontece? Você fala, não, se ele não está no barão, não estão fazendo o barão. E como que, quem vai matar o Sheen com a placa gargolítica de 24 minutos, o segundo item? O monstro da defesa. E o barão é da NTZ. A equipe da IDM não suspeita do barão. O N não se aproxima, o barão vai finalizando. Tem golpear o Sheen. Eles vão garantir o barão numa chamada sensacional. E ainda chega o Envy no fim para fingir que foi ele que ajudou a fazer o barão. O time adversário, todo o seu time que fez. Mas brincadeiras à parte, a NTZ, bela chamada. Deram o bait muito bem na rota do meio, na rota inferior. Chegou o Envy, apareceu. O Thay apareceu. Continuaram brigando. E com todo o controle de divisão, que a gente vem comentando de alguns minutos já da NTZ, eles conseguem uma jogada desse tipo. Que eles estão meio que sufocando a IDM. Eles não estão deixando ninguém sair livremente, ninguém realmente fazer rotações. E com isso, vão aproveitando dessas vantagens de divisão para conseguir esses subjetivos. O barão que agora deve abrir de vez o jogo. Pelo menos deve, né? Porque com a vantagem que já conseguiu criar a NTZ e com esse buff do barão, dá para trabalhar tranquilamente em buscar inibidor. Você já tem a rota do topo aberta, né? Solta o inibidor para defender. A equipe da IDM ainda não conseguiu ficar forte o suficiente para trabalhar melhor. Flash defensivo do Absolute agora. Se expôs demais, né? Absolute que está gritando muito para o time da IDM em alguns momentos cruciais da partida. Realmente querendo essa vitória demais aqui em NTZ. Se comprovar finalmente, né? Depois de um 2018 não tão forte assim. E agora, N procurando alguma coisa. Lembrando que na primeira etapa a NTZ não jogou a escalada, né? Sempre bom lembrar. Foi direto para a série de promoção. E essa vez, quem sabe, ter uma chance aí de disputar essa escalada. Disputar uma chance de chegar na grande final, para Porto Alegre. Mas antes tem que começar lá de baixo contra a Cade. Exato. É um longo caminho a se trilhar nessa escalada, né? O Teve fica no split punch na rota inferior. Em contrapartida, o Fitts também, né? Então, na verdade, um anula o outro aqui, né? Ninguém vai realmente conseguir empurrar demais. Eles estão negando bem o papel dessa Fiora. E NTZ sabia que viria a Fiora contra a Trox. Escolheu esse matchup, escolheu realmente o mapa dessa forma. Souberam trabalhar contra. O Shiny vai fazendo um bom jogo de Gragas. Aparecendo bem demais em momentos cruciais. E agora, IDM tem que mudar. Tem que achar uma maneira de quebrar esse ritmo de jogo. Porque senão é só a NTZ empurrando o tempo todo. E o Absolute agora dá de cara com o Carioca. Ainda pode se complicar. Pilar tinha utilizado e totalmente burstado, Absolute! Essa é uma boa maneira de você travar um pouco o ritmo. Consegue um burst e consegue o dano no principal carry adversário. No EZ, que tá gigantesco, que tem todos os itens, que tem todo o ouro. Agora sim, fica muito mais simples pra IDM segurar esse barão. Volta pro split punch agora o Thay. Então vai buscar essa T2 da rota inferior. A única T2 ainda em pé. O Thay também se aproxima. Porém, tem a vantagem no Merck, a equipe da IDM. O Thay já utilizou o seu teammate. Tenta apenas ganhar distância. Agora sim, finalmente, vai tentar reviver. Porém, tem todo o time da IDM ainda pra dar o flanco. O Thay agora consegue sair. Porque teve o teammate milagroso do Sheen. Sheen tá com timing nesse jogo impecável do seu teammate. Não deixando ninguém fazer nada no Thay. E agora deu pra ver um pouco a diferença da Fiora contra o Atrox. O Atrox só aceitou. Ele fugiu e tentou brigar. Tentou fazer alguma coisa contra... Só correr, na verdade, dessa Fiora. Não tinha muito o que fazer. E ainda assim, dizimado. Nem destruído, dizimado. Sobrou nada do Atrox. Mas o Sheen chega na hora certa pra salvar. Exato. Aquele companheiro ali, perfeito na hora de ajudar. Fez o papel que a gente tá acostumado a ver de suporte. Então, foi dessa vez, foi o Sheen aí colaborando. Ele que acabou de fechar o juramento. E o replay justamente dessa briga. Tá aí, o Fitts inicia contra dois. Tudo bem que tem o Kabu chegando, né? A Orianna tá ali também. Mas ainda assim, é a vantagem de velocidade. A vantagem de tudo que tem a Fiora em cima do Atrox nesse ponto do jogo. Mostrando muito sua força. Mas o belo ultimate pro último hit. O Type Zava era mais um hit e ele tava morto. Detalhe, né? Que ele utiliza esse flash com Q, né? Ele dá um dashzinho a mais, né? Ele ganha a diferença dos dois lados. Do flash e do Q. E agora, INTZ. Todo mundo vivo de novo. Podem procurar mais um lance. Procurar um pick-off, talvez. No N de novo. Nossa, de novo. E aí, o que acontece? Aí pode abrir inibidor. Porque a rota superior já tá empurrando os minions. Carioca tá aqui. A Eidem sabe. A Eidem sabe que tem algo errado. Agora apareceu. Acertou o quê? De repente saiu ultimate na sequência. Mas, no fim, não encontrou, né? A oportunidade. O Xinyi tem ultimate. Gastou agora. O Kabu até foi acertado. Só que ele foi empurrado pra torre que já caiu. E aí, ali é uma parede, né? Não tinha como empurrar um pouco mais. Salvo pelo finzinho de torre que tava por ali. Mas olha na rota inferior. O Fior agora tem uma onda com ela. Tá indo pra rota inferior. Tá conseguindo empurrar um pouco mais esse espaço. Mas já tão descendo dois também. Que não querem deixar ela tão livre. O ponto, né? Esquite que atrasa. Em tese, o jogo da NTZ, né? Que tava num ritmo um pouco mais alucinante. Mais acelerado. E aí, o Eidem vai lá e trava isso. Você quer ter espaço pro Fitts agora. Ele vai ter que fugir. É o time inteiro, adversário em cima dele. E ele pode comprar o seu tempo. Já tá fazendo justamente isso. Deve ir embora aqui. Deve ir embora. Deve ir embora. Porque ele já conseguiu, né? Chegar agora até próximo do seu time. Ele ainda tem o flash. O time já tá todo aqui pra dar cobertura. A NTZ até gasta o ultimate agora. Não acaba acertando. O Xinyi não tem o seu ultimate. Essa iniciação da NTZ não acaba sendo muito eficaz. A NTZ sabe que tem que recuar, tem que rotacionar. Porque se você deixar o Fitts em cima do Thay, o Fitts é capaz de daivar o Thay com o ultimate e matar ele duas vezes. Pelo que a gente viu na troca recente. É muito ruim a situação realmente se o Fitts tiver liberdade. Por isso que a NTZ tá procurando tanto jogo. Tá acelerando tanto. O que eles precisam com essa composição? Agora aqui no azul. Não sei se vai ser roubado, né? Vou deixar nas mãos do N. Nossa! Garantiu, Xinyi! Fizeram em cima do barrião é só puxar. Exato. Aí foi preguiça. Mas vou te falar, acho que foi a pressa de garantir logo o azul e sair dali. Se fosse pra puxar com pressa, puxava pro rio. O azul vinha pro rio, se fosse pressa. Ah sim, recuar pro rio e depois sair. Puxava pro rio. Não foi pressa. De qualquer forma... Quiseram fazer no barril e perderam. E perderam. Punidos por isso, né? Xinyi no máximo, no máximo, tiraram o da Zoe. Mas até aí, deixaram pro Graus também vai usar. De qualquer forma. O que também não é o que vai mudar o jogo, a falta do azul. Só um ponto, né? Olha a quantidade. Todo mundo da INTZ com sentinela de controle. Do outro lado da IDM. Agora, na verdade, o Saks também. Todo mundo ali já concentrado e focado pro barão. Os dois times com reset parecido, então. A IDM tá com desvantagem de visão. Vai conseguir colocá-la agora, quando for pra cima. Mas é sempre de olho desse barão, como você comentou. O barão que tá ali pra abrir a base. Principalmente pro INTZ, que já tá com meio caminho andado. Vamos dar uma olhada, então, o que eles podem fazer. Na rota inferior, sempre no split push o Fits. Quem tem que segurar é o Tai. Mas a situação não é tão fácil assim pra ele. Ele também agora tem um pouco de roubo de vida, por conta da Dança da Morte. O Sheen e o Envy ficam mais concentrados na rota do meio. Tentando ali, de repente, aquela bolinha do Soninho, né? Pegar alguém. Olha agora o ultimate em cima do Tai. Chega o Kabu e o Saks. O Tai ainda utiliza ali a sua mobilidade pela parede. A Oriana também já utilizou o seu. Aproxima-se agora o Envy. Nossa, o dano do Envy é gigantesco. Foi flash incendiar a estrela desviada que garantiu a eliminação. Não tinha defesa o Fits pra conseguir segurar esse burst todo do Envy. Ele rotacionou muito rápido do meio. Quando ele viu o Tunkit abrindo o bocão, já foi lá pra baixo. Não deixou a resposta ser de graça da IDM. Morreu dentro da barriga do TK, inclusive. Na hora que ele foi com o ultimate, o Envy falou, eu também vou. E que resposta. E agora, claramente, a NTZ força o barão. Só que tem um ponto. A equipe da IDM sabe dessa vez. O Carioca está vivo. Tem flash golpear. Não vai ser um barão tão simples assim. A Ed Verge está pedindo um pezinho milagroso. O Sheen deu ali o pezinho pra ele. O Envy agora entrou e saiu do covil do barão. O Carioca ainda pode tentar o roubo. Vai cair na sequência. O barão é garantido pela NTZ. Olha o soninho na sequência do Trundle. O Envy ainda tenta sair vivo. Por enquanto, mais uma eliminação a favor da NTZ. O Envy ainda tem o flash do W. Pode tentar essa perseguição. Double kill nas mãos do Envy. O Cabu vai ficando também. Vai pra cima agora o Sheen. Ainda tenta seguir posicionar o Cabu. Sai vivo dessa situação. O Sachs até faz uma linha de frente. O Envy agora ainda pode pagar com a vida. O Darukal Zaldoriana também é bastante grande. Mais uma barrigada sendo utilizada. Bolha de soninho pegou. O Cabu vai saindo. Convido a ajuda com o companheiro. Não tem mais a estrela desviar do Envy. E a NTZ conquista o barão. E o Fizz é o teleporte atrás de todo mundo. Pra ver se conseguia parar a onda. Conseguia brigar. Não consegue. E a NTZ tem uma pequena onda pra conseguir levar essa torre. Já levou o Skit. Já levou a torre. O Fizz ainda vai tentar chegar pelo flanco. Mas é muito perigoso. E outro. O buff do barão. A volta é muito rápida. Ele quer brigar. Achou um. Achou um. Pelo menos o Thay ficou agora. Thay, meu filho. Era melhor ter voltado. O Absolute ainda tenta sobreviver. Mas cai na sequência. O Thay ainda tem o pinstouro. Mas o Fizz vai chegando por ali. Já utilizou. É todo mundo cercando o Thay. Ele vai passar pela parede. Num lindo olé. Vai chegando o teammate do TK. O Thay vai acabar sendo eliminado. É só questão de tempo. Ainda ganha tempo do seu teammate. Chega a zoe a qualquer momento. Mas será que vai dar tempo ainda de causar o dano? Ultimate do Sarkis agora. O Thay vai resetando um após o outro. Quase garantiu a eliminação. Quem tava voltando não. Ele achou um. Pegou o Fizz. Exato. O Fizz agora ainda pode ficar em apuros. Já se aproximou o Shin. Mais um olé maravilhoso. Aí NTZ vai se estendendo muito. Eles que tem o buff do barão. Bastava retornar. E o Shin vai ser eliminado. E NTZ o que que foi isso agora? Perdendo três membros logo após o barão. Tinha feito um lindo lance pra garantir esse objetivo. Que poderia ser o fim do jogo. E a vaga na escalada. E de repente. Três abatos pra EDM. E Toboku o jogo dá uma parada. Dá uma resetada. Voltando com o cenário que EDM continua sonhando com a classificação. E não só isso, Spirit. Ainda entrega agora um buff do infernal. Então pra um time que tá um pouco atrás. Ainda mais com 35 minutos de jogo. Você tá dando porcentagem de dano pra equipe adversária. Foi realmente... Assim, me pareceu aquela afobação de... Vamos logo conquistar a vaga na escalada. E deu tudo errado. E voltar naquela situação do barão. Tipo, não voltar todo mundo juntinho. Voltar cada um numa moita. Tudo separado. Cada um num timing. Algumas coisinhas, detalhes. Nesse momento que você precisa ter calma. Alguém chamar. Volta junto. Volta... Recua um pouco mais. Estaca a volta. Visão pra cada lugar. Não... Abandona um. Abandona outro. Não fica pra todo lance. E nisso a INTZ falhou. E a EDM continua respondendo. Mas a INTZ ainda está meio que mandando no jogo. É. O ponto pra EDM agora é que um buff ancião pra eles é extremamente forte. São três buffs do oceano. Um infernal. Tem que tomar muito cuidado da INTZ com o dragão ancião. Enquanto que a EDM agora vai segurar esse final de buff do barão. Acredito que não dê tempo aí da INTZ fazer alguma coisa com ele. Só se conseguisse um pick-off. N que... Sentindo falta de alguém da EDM seria ele realmente nesse jogo. Tem que aparecer com mais algum lance agora. Tá chegando o tanquente. Exato. Vai cercando a equipe da INTZ. O Red Vert já ficou pra morrer. A sua situação é caótica. O Fitts garante eliminação. O Chininha ainda está por aqui. Vai descendo agora o Thay. A equipe da INTZ está espalhada. O foco é em cima do Thay. A INTZ já vai gritando muito. Acabou sendo encantada e apaixonada o Thay pela área. E com isso a eliminação é do Sark. Que repostar do Fitts. Ele está sendo o herói desse jogo. O Toboco está fazendo o seu nome. Que jogo da Fiora. Que jogo da Fiora. Que jogo da EDM. Vai voltando completamente pra partida. A INTZ em dois momentos. Acabou entregando dois abates. E agora pode entregar o primeiro inimidor do jogo. Quem sabe o jogo. Se ficarem na defesa. Perderem mais um. Tem que tomar muito cuidado. Não pode vacilar nesse momento. E entregar um abate crucial. E a EDM agora faz o inverso da INTZ. Não se afoba. Leva o inibidor. Retorna. O Redbert acabou de voltar à vida. Tem uma rota superior e inferior. Empurrando a favor da INTZ. Sempre lembrando. Tem dragão ancião já já. Então a EDM ainda pode trabalhar nesse objetivo. Não tem por que se desesperar. Eu estou impressionado honestamente com a decisão. As decisões da EDM de late game. A INTZ ativeu o Power Play. Ainda foi positivo pra eles. Mas sendo honesto. Era pra ser o fim do jogo. Era pra ser o fim dessa série. Pra INTZ e esse barão. Nem que não tivesse destruído o Nexus. Era pra estar 12 mil de ouro de vantagem. Mas a EDM segurou bem. E agora. Tem chances reais. De conseguir virar pro completo essa série. Você diria que nesse momento já é o mais quem faz o ritmo da partida? Ainda não. Porque olhando a visão você vê que as ondas. Todos os minions. Toda visão ainda é da INTZ. Então o EDM está respondendo quando pode. Eles respondem no erro da INTZ. Não tanto na criação. Mas eles estão fazendo isso de uma forma primorosa. Estão fazendo isso muito bem mesmo. Aquela história né. O jogador do time adversário te dá a oportunidade de iniciar uma luta. De eventualmente ganhar aquela teamfight. Você força. E olha o FIIT sempre pelo flan. Fazendo aquele trabalho da Fiora. Que é acertar mais um alvo único. Quem ela conseguir pegar nesse alvo único. Ela explode. Se cura. E continua a luta junto com os outros quatro companheiros. E provando pra todo mundo que a Fiora também não é só uma máquina de split push. Consegue brigar. Consegue fazer uma teamfight. Um pick-off. Bem o suficiente pra aparecer. Pra continuar rotacionando. E ele tem que aparecer. Porque ele tá muito grande. Ele tem que brigar. É. Psiquete. Aí só falta um item. Pra ele finalizar a sua itemização. E ele está com o anjo guardião. Então ele pode ser até mais agressivo que o normal né. Se atirar na luta. Se for o alvo. Tudo bem. Ele volta depois. Enquanto que o time tenta ali de alguma forma. Dar o suporte pra ele. Voltar do anjo guardião. E permanecer na luta. Então a situação realmente dessa Fiora. Muito, muito confortável. E enquanto que a NTZ. Já vê aí o tempo passando. 41 segundos pro barão. E 1 minuto e 53 para o dragão ancião. Enquanto isso. A dupla de dano mágico da EDM. Daqui a pouco vai ter. Os dois terão cajado do vazio. Aí o dano muda bastante deles. De como funciona. Ele só tem uma build mais defensiva. Com véu de Banshee. Atrasou um pouco o crescimento. Tem também o rabadão completo. A poucos instantes. Mas quando os dois tiverem o cajado do vazio. É quase como se fosse uma outra teamfight. Principalmente pra Oriana. Que o burst dela cresce muito. E pode mudar uma teamfight com um bom time. E o Fitz mostra neste momento. Nossa, o Fitz ficou aí. A situação pode se complicar. O barão vai nascer em 7 segundos. O Fitz acaba de mostrar que. Se ele ficar numa rota. Ele termina o jogo em questão de 30 segundos. E a EDM sabe muito bem disso. E é por isso que ele ficou contra 5. Ele viu 5 vindo na direção dele. Ele falou, vou ficar. Porque se eu morrer o barão do meu time. E ele tá ali. Tá um pouco mais tranquilo. Continua forçando. Enquanto a gente vê. Envy e Thay. Os dois juntos. Eles querem um pick-off rápido no Fitz. Pra levar o barão. É, só que não é tão simples assim. Meus caros. A bolha de Suninho. Bem longe da Fiora. Inclusive. O barão pode ser iniciado agora. Até tem visão a equipe da INTZ. São dois jogadores na rota inferior. Como bem falou o Skit. Um tem teleporte. O outro não. Então fica uma situação complicada. Se for comprar essa disputa. É um 4 vs 4. Vamos ver o que vai tentar fazer. Que a EDM. Se apenas fica nessa dança do barão. Ou tenta finalizar o objetivo. Lá com a Fiora. Foi pra cima agora. Teleporte chegando do Cabu. Cabu que vai dar o teleporte. Mas já cansado na sequência. E o Fitz recua também. Ele consegue se curar rápido. Ele vai pros Krugs. Vai se curar. Vai continuar a empurrar. Vai continuar a forçar o Envy. A ficar naquela situação. Enquanto eles tentam fazer esse barão. A questão é que eles não tem. Ninguém pra tancar isso tão bem assim. Não tem um regen de vida tão forte ali o Carioca. Pra poder se manter. Não tem toda a defesa do mundo também. Então o Fitz vai recuar. E o EDM vai resetar. Vão tentar controlar melhor as ondas laterais. E quem sabe procurar o próximo barão mais pra frente. E não só isso. A EDM pode até se dar o luxo. De repente abrir mão do barão. Pra fazer o Dragão Ancião. Eles tem os dois objetivos. A Fiora leva sozinha o Dragão Ancião. Se ela tiver o tempo. Ela não morre pra ele. Mas ela vai demorar um pouquinho pra fazer. Mas assim. Faz sozinha sem problema nenhum. É uma questão da EDM ter esse espaço. Talvez forçar uma dança ali no topo. Enquanto ela faz o objetivo. Mas olha. Falando em fazer sozinha. A Trox. Tá pensando justamente nisso. E até o ping de interrogação da EDM. Reparem no minimapa. A EDM que pinga agora. Porque fala. Gente. Cadê a Zoe e o A Trox? E aí eles aparecendo agora nas Sentinelas. Fitz com o azul. Pra poder ficar empurrando por mais tempo. Importante pra ele. Enquanto... Olha o N. Tentou adivinhar. É. Mas perigoso pro Enem. Ficou ali. Perdeu metade da vida com apenas um Q da Zoe. Não era o melhor dos alvos pra defender, né? Olha. Metade da vida com um Q da Zoe tá que ele saiu no lucro. Poderia ser a vida toda. E agora dragão iniciado. O Enem voltou pra base. Ele tá sendo agora. O dragão vai sendo feito rapidamente. Inibidor voltou na rota do meio. Enem tenta voltar pro jogo. A bolha do Soninho pega no Carioca. Todo mundo foca o Carioca. E elimina ele rápido. O Enem e o Cabu chegam pelo flanco. Agora o time da EDM vai fazendo um sanduíche da ENTZ. Caiu um após o outro. Neutralizado na sequência. Wave. A perseguição é intensa. Double kill nas mãos do Tai. Double kill nas mãos do Fitz. Ele vai lá pra rota superior. Neutralizado agora Oriana. Ainda vai tentar levar a base do time da ENTZ ao Fitz. Mas é muito perigoso. O Cabu ainda tenta a eliminação dos suportes. O Tai tem que voltar o mais rápido possível. Tem... Ó, o Cabu tem que cancelar a volta à base do Atrox. Ele vai querer fazer justamente isso. Talvez não tenha o tempo. O Fitz quer acabar com o jogo nesse momento, Toboco. Mas não vai conseguir, Skit. Porque acabou que o Cabu não conseguiu cancelar a volta. E o Tai já está aqui na base. E o Cabu não tem teleporte pra chegar na base da ENTZ. Eles deram o Sykes pra lidar com o Tai. O Atrox, a Oriana pra brigar com o Atrox. E o Atrox demoliu a Oriana. Foi pra cima dela e destruiu ela sem dó nem piedade. Porque ele consegue. Se chegar, se colar na Oriana, ele vai quebrar ela no meio. A questão é que não tiveram, talvez, um pouco de sangue frio de falar. Ok, vamos com os nossos objetivos. Mas aqui, Sykes, que ultimate. Eu comentei depois do Cadeado do Brasil que o ultimate da Oriana acabava com o jogo. O lindo fã do Cabu chegando junto com o N. Conseguindo acertar todo mundo. E daí deixou o Tai pra brigar com o Sykes que esse momento não deu tão certo. Foi um combo pra matar. Exato, é bem tranquilo pro Atrox esse matchup nesse momento. Até do que a gente viu. Oriana de vida cheia, Atrox com 30%. E ele simplesmente solou tranquilamente. Essa é a questão. Que poderia ter virado a Fiora, talvez, em cima dele. Feito o Dragão Ancião. E daí voltariam com o Dragão Ancião nessa situação. Mas outro grande ponto deste jogo pra IDM. Que tá ajudando eles a segurarem e agora virarem no ouro. Viraram no ouro, Toboco. São esses ultimate do Cabu. Fazia muito, mas muito tempo que eu não via tanto ultimate bom de tankante. Lembrando que o Cabu ficou conhecido esse ano justamente pelo TK dele. Que era um TK muito bom. Que tinha chegadas muito boas. Conseguia fazer realmente... Utilizar o máximo do campeão, digamos assim. Tá utilizando. Muito parecido com o Ryze quando a gente via. Que era raro ver um bom ultimate. Tankante também. É raro você ver um ultimate que não seja... Fui da rota inferior pra do meio pra rotacionar rápido e levar a primeira torre. Aqui ele tá flanqueando, levando o membro certo. Sempre o time tá sabendo utilizar. Porque não é um trabalho só do Cabu. É de toda a IDM que eles tão fazendo isso muito bem. O jogo chegou naquele patamar que agora é a IDM... Agora sim. Agora são eles. Agora a IDM só perde pela vantagem que tem. Dragão ancião. É, dentro do buff sim. Mas num cenário de teamfight pode ir pra qualquer lado ainda. Ainda pode ir pra qualquer lado, concordo. E NTZ que nesse jogo chegou a ter 8.100 de ouro de vantagem em seu pico mais alto. E agora a IDM lidera com quase 1K. Tudo bem, o ouro nesse momento já não faz mais tanta diferença por conta das itemizações. Mas com esse dado que o skit passa só ilustra que a NTZ tinha o jogo nas mãos. E total, total nas mãos. E agora a Sheen pra fazer o milagre, pra tentar o roubo. Fitch é pra cima. É, mas esse milagre não vai acontecer porque o Fitch não quer deixar o... E olha o Absolute! Ele acaba sendo eliminado. O barão fica para a IDM. Que agora sim o skit pode finalizar o jogo. Olha o Trox lá embaixo, vai tentar responder. Ele vai querer fazer alguma coisa. Mas é muito complicado. O Envy cai na sequência. Já chegou o Cabu e também mais um companheiro lá na rota do meio. Eles vão pra finalizar o jogo. Pra garantir a vaga na escalada. Eles querem acabar com o jogo. E a NTZ não tem mais ninguém pra defender. É isso mesmo, skit. A NTZ vai sair derrotada. E a IDM vai jogar a escalada do CBLOL. E que partida por parte deles. Conseguem uma série incrível. Uma virada melhor ainda. Vou comemorando com os últimos abates em cima da NTZ. Mas IDM surpreende a todos e vai pra escalada do CBLOL. É, skit. O time que veio do circuito desafiante. Foi lá. Tinha CC pra dúvida. O time que sobe. Como que vai jogar. Como que vai ser. É uma nova experiência. Mas a IDM foi lá. Confirmou esse histórico de times do CD. Conseguem bons desempenhos. O Flamengo também que subiu. Vai brigar ainda pela liderança hoje. E a IDM vai pra escalada. Olha aí a feição do Absolute. De frustração. O Absolute até é bom lembrar, né? Que durante o jogo tava gritando muito quando tava na frente aí na NTZ. Começou bem, mas depois sumiu do jogo também. 8.100 de ouro de vantagem em NTZ e sofre a virada. Mas pra IDM, que jogo, que virada. Que partida do Cabo e do Fitts. Que jogo incrível dos dois. O Fitts em grande parte, né? Criando jogadas. Pequenos momentos com a Fiorca. Ele repostar na Trox. Que travou ele no meio do combo e conseguiram o abate. E o Cabo, como eu falei, os melhores ultimates de tanquente que a gente viu nesse ano. Fazendo jus aí a classificação, né? O momento, a maestria com o campeão que conseguiu, né? Que tem o Cabo. Funcionou muito bem. Vamos pros melhores momentos da partida. Onde a equipe da IDM, então, de virada. Garante o 2x1. Vai pra escalada. Enfrentará a VivoCade. Aí ele desejará mais uma vez esse ano a série de promoção. E só lembrando que já, já. Flamengo contra a Red Kennets. Pra definir se vai cair Pro Gaming ou a própria Red. Red precisa da vitória. Só isso que interessa pra eles. É vitória. Enquanto o Flamengo precisa da vitória em menos de 52 minutos e 40 segundos. Então, é dois jogos rápidos pra eles. Aqui, IDM. Olha, que série. Que jogo, né? Principalmente se o jogo 3. A NTZ começou muito bem. Começou mandando. Levou esse barão. Mas acho que o grande lance, Tomão. Que depois de pegar esse barão. Saíram na frente. Tinha o jogo na mão. Esse barão era em NTZ na escalada do CBLOL. Não é acreditável, Skit. Era tudo. Era tudo. E depois, eles levam o inibidor. Levam a torre do meio. E decidem voltar no timing errado. Decidem voltar em cada lado. Entregam 3 abates. O FIT se encontra. Muita coisa. Vamos supor a gente voltar no tempo. Nada de estrela acontecendo. Se é logo após o barão. Volta pra base. Capitaliza o ouro que adquiriu. E vai daí levar o resto do jogo. O perdiço absoluto. E Thay, Sheen, não morre. E não lance também. Nem eles precisavam perder. Se você volta logo após o barão, nem teria aquele TP da Fiora. E aqui, essa teamfight. Ultimate do Sykes. Ultimate do Kabu. Com o burst da área. Tá. Morreu, mas... Deu o burst. Explodiu todo mundo. E o FIT estava vivo. Aqui, se equivocaram. Acharam que dava pra brigar no Atrox no versus 1. Que não era a Fiora. Era só a Fiora que faz isso. A briga de suporte também estava sensacional. A briga de suporte foi incrível. E o N. Ele te comentou no jogo, né? Tô sentindo um pouquinho de falta do N. Um lance a mais. Faltava alguma coisinha. Tá aí. Último lance do jogo. Explodindo o Absolute. Achando o pick-off que levou o time à vitória. É, que momento pra EDM. Então, garante na sua primeira etapa jogando no CBLOL. Já vai pra escalada. Enfrentará com o famos da VivoCade na primeira fase. Enquanto que a NTZ termina em sexto lugar. E espera quem perder de VivoCade e EDM pra jogar a série de promoção. Jogo... A série foi bem legal dos dois lados. Primeiro jogo, a NTZ mandou. E o EDM mandou no jogo 2. E legal que o terceiro jogo, assim, de virada dentro do jogo. Representou a série. Que foi a NTZ mandando no início. E o EDM virou e conseguiu a vitória. Olha, sensacional o dóce. Um terceiro jogo. Uma virada de EDM. Um jogo também de virada. Realmente uma série aí, eletrizante. Sim, uma série.